Bom pessoal, a maré tá correndo muito, tá? O sol tá ardendo demais, o peixe não tá mais atrasando, não tá mais ativo como tava de manhã. Então a gente vai encerrar por aqui e vamos voltar. Quem sabe se der mais tarde pode ser que dê mais peixe, porque aí o sol baixa um pouco, os peixe voltam a ficar mais ativos do que agora. Então a gente vai encerrar, a gente tá aqui do lado da rodovia de migrante, bem embaixo da ponte. A maré tá correndo muito, desde que eu consegui, não consegui aqui em um lugar onde tá um remanso, mas eu tô apoiado, não bateu mais peixe, tá? Então hoje a gente vai encerrar mesmo, porque não tá dando mais nada, tá? Bom, agora vamos contar o que que aconteceu. Já teve o bagre pego pelo rabo, né? O Baiacuque destruiu uma risca de camarão, tá aqui. Acabou com a risca de camarão, que acabou pegando o bagre pelo rabo. Entendi, nem foi, mas, certo, eu acho que o bagre deve fazer do mesmo jeito que a piada, né? Vai dar uma cascetada com o rabo primeiro, pra depois, pra todo o ar, é, seu alimento, né? Depois ele pega e acaba comendo. Bom, gente, basicamente é isso. Eu perdi um sapinho também. Eu arremesso com a vara de ação rápida. Quebrou a ponta, não sei o que aconteceu, ó. Estourou a linha. Acabei perdendo o peixe também, com o arremesso. Mas, podia estar usando o sapinho agora, porque é isso que eu falo. A gente nunca pode ficar só com aquele equipamento. Tem que ter um equipamento reserva. Se eu estivesse com o sapinho ou com o gigue agora, que eu acabei perdendo, podia continuar pescando aí, tentando dar corriga, nessa maré mais escorriga. Podia dar peixe, como podia não dar peixe. Mas, é que é negócio, a gente acaba perdendo a chance. Então, vou encerrar, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta pra mim, meu canal aí do blog é www.rivaldoribas.blogspot.com.br Tá? Também posso passar o meu e-mail pra vocês, se quiser passar por e-mail, que é o www.rivaldoribas.com.br Certo? Vou deixar o link embaixo direitinho. Inscreva-se no meu canal, que é Dicas de Pestas, tá? O Rivaldo Ribas, aqui no YouTube. Tá bom? Valeu, gente. Até mais. Fica aqui com o visual, que eu tô encerrando. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.